Meu Deus, eu... Sente, sente... O que que tá... Mãe, o que que tá acontecendo com a tua cara? Tá repuxando? Antes de ontem eu botei botox, aí eu só não tive dinheiro pra pagar metade, aí a boca ficou repuxando. Olha, já é o segundo tique, meu irmão, de hoje, sacou? Cara, você tem que parar, cuidar da saúde, fazer um exercício. É importante. Eu faço exercício, eu faço sexo. Hã? Tu não falou que o meu pai não dá mais no couro? Eu falei que eu faço sexo, eu não falei que é com o teu pai. Aqui, ó, eu não tô falando de pracinha, não, com negocinho de terceira idade, não. Tô falando de malhação pesada, sacou igual a minha mulher, brother. O que que é pesada? E tu não sabe que sexo pesado que eu faço? Um dia desse eu conheci o Reginaldo, que era do bonde da Isa, pesadão. Para, mãe. Mãe, a gente tá me falando sério. Eu vi no bem-estar que pelo menos três vezes por dia a gente tem que fazer malhação. Eu faço isso, porque tu vê, a malhação, a novela, ela passa cinco da tarde na Globo, depois reprisa no Viva, vejo as três vezes. Ah, na boa, na boa. Ai, eu tive uma ideia! Gente, eu sou genial. Mãe, eu vou poder te ajudar. Sim, o shake que eu tô vendendo, ele alimenta e é delicioso. Eu posso estar vendendo pra senhora. Ah, tá vendendo pra mim? Eu sou tua mãe que vai me vender? Sim. Se eu fosse filho da Angélica, não precisava, né? Ficar me matando em trabalhar pra atingir meta. Olha que eu não quero shake, tá? Eu prefiro sexo, tá bom? Que tem carne, leite e ovo e encher minha barriga nove meses. Eu entendo, mas fique sabendo que o meu shake tem tudo isso e ainda emagrece. E sexo também emagrece. Caraca, meu irmão, se sexo emagrecesse eu tava defiando, brother. Nossa, e eu ia tá no pó. E eu era uma poeirinha. Eu vou te botar pra transar porque eu queria que fosse uma poeirinha, que não ia ter cara. Amor, deixa eu te explicar uma coisa bem simples, é um resumo rápido. Pra fazer sexo, precisa pelo menos duas pessoas. Ei, ei, estou errado. Ai, morre! Que derrador! Não, 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 não. Não necessariamente duas pessoas não. Não? Você pode ser duas, pode ser três, pode ser quatro, pode ser até doze. Eu já fiz suruba. Quem? Por Deus do céu. Um dia nesse eu tô passando assim na... Vou parar. Vou falar. Eu vou contar. Tô eu passando no meio da obra, meio dia, hora do almoço. Tá. Os pedreiros tava relaxando, aí houve um... Aí assofiaram. Eu tava de baby look... Com um short em cabadeiro. Eu sei qual. Corneio, entro, né? Nossa, só britadeira. Falei. Querida, assim, o shake, ele substitui algumas refeições, tá? Então o importante é a senhora ter que tomar duas vezes ao dia, somente. E tomando shake não pode comer. Tá ok? Eu não quero shake. Mãe. Eu não quero shake. Ou tu toma o shake ou não come nada. Botei cadeado da geladeira. Só deixei a salada de fora. É a única maneira da senhora emagrecer. Ah, é porque a vaca com um monte de capim tá tudo gorda. Não quero. Não quero salada. Eu vou comer na rua porque eu tenho meu dinheiro. Eu vou comer na rua. Tinha do verbo não tem massa. Me dá a minha carteira. Segura mais. Me dá a minha carteira. Me dá a minha carteira. Me dá a minha carteira. Fica aqui, querido. Ai, não estou me sentindo bem. Eu vou desmaiar. Ah, vai. Mãe. 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 Olha eu. Mãe. Meu Deus, gente. Olha. Foi uma coisa de louco. Eu tive um pesadelo horrível. Eu imaginei que vocês entrassem com a carteira. Aí no pesadelo eu corri atrás da minha carteira. Aí em algum momento eu sambava como uma maluca. E depois eu desmaiava. Ok. Bonita história, querida. Última chance. Pegar ou largar? Pegar. Não quero, tá bom? Não quero. Não quero. Querida, não é assim que se resolve. Não quero. Vambora correndo. Que isso? Não. Vambora sair daqui. Tá bom. Vambora que hoje minha varícia está salpicando, hein? Ela está igual a Vanessa da Mata, hein? Ai, 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 ai. Vai embora daqui. Vambora daqui. Olha só, vou deixar aqui, hein? Sacaneamos era, né? Se liga, vai ficar ali. Fizemos era de bobinha, né? Estranhona? Ah, porra, tem esse negócio de shake. Pega o shake, enfia bem no teu... Olha, Michael. Não quero shake. Eu não quero. É meu tio. Não quero. Só tem porra de comida nesse negócio também. Não quero ver negócio de comida. Ai, porra, sei que a televisão é forno micro-ondas que só tem comida nessa porra. Não tem negócio de uma coisa... Desliga essa porra. Tá ruim esse controle. Eu vou comprar outro. Ainda essa semana. Ah, porra, tem botão. Pronto. Sinceramente. Agora não tem um dinheiro, não tem nada. Tem uma coceira nos meus peitos também? Aqui, ó. 20 real. Meu Deus do céu. Melhor que sexo e a pia sem louça é você achar 20 real nos teus peitos. Eu vou lá. Eu vou me disfarçar. Eu vou lá na Sueli. Você vai ver. Eu vou lá na Sueli. Ela não vai me reconhecer. Eu vou pedir as coisas. Eu vou comer escondido que ele não vai me proibir. E ninguém me proíbe de fazer as coisas que eu quero, não. Ah, mas não me proíbe mesmo. Ninguém vai me reconhecer. Você vai ver. Pronto. Eu vou malhar pra quê? Se eu vejo uma coxinha, eu sei que eu vou comer. Vou malhar pra quê? Dieta pra quê? Se eu vejo uma coxinha, eu sei que eu vou comer. Vou malhar pra quê? Com a sua licença, gostaria, por favor? Fala, Graça. Quer o quê? Como é que você descobriu que era eu, estava escondida? Querida, não tem como ficar irreconhecível com essa cinturinha de ovo. Quer ver a tua cara ficar irreconhecível também? Tu quer ver? Não carece, não. Mas diga aí em que posso te ajudar? Dá uma coxinha, por favor. Uma coxinha? Tá bom. Vou dar a coxinha, mas o pagamento é a vista que eu tô cansada de pendurar coisa aqui. Ai, o que que é isso? Ei, meu pai! Meu pai! Você está cercada! O que é isso? Sempre quis falar isso. Tudo que vocês disseram era o tanto quanto você no tribunal, dona Graça. Tu acha mesmo que tu tá se escondendo aí, mãe? Achava. Pode largar essa arma do crime. O que? A arma do crime? O que? A coxinha? Não, peraí, querida. Essa coxinha é oleosa, eu sei. Muita gente já foi parar na UTI. Agora, matar, matar, não mata, não. Ô, Suelen, tua coxinha é oleosa, mano? Você na senta? Porca, não vou largar. Não vou largar, tá? Ah, é? Não vai largar e eu não vou pagar. Olha aqui, ó. Quem tá tomando conta do dinheiro dela agora sou eu. Estou vendo um carote aí, hein? Eu também, tô vendo um culote. Você tá imensa de gordura, é isso que eu devo te dizer, tá bom? Olha aqui, eu vou pagar minha coxinha. Vai deixar, eu tenho dinheiro, eu vou pagar minha coxinha. Ô, Suelen, eu tô falando sério, hein? Se tu vender essa coxinha pra minha mãe, eu vou entregar os teus podres todos pro teu marido. Podre? Que isso, querido? Não tenho podre, não. Minha vida é um livro aberto. Ah, é aberto que qualquer homem entra, né? Eu entro, hein? Entro na tua casa. Entro na tua vida. Olha só, Suelen, vou te chamar um negócio, querida. Tu não tá com medo, não? Eu tenho provas, minha querida. Eu tenho vídeos pendrives, vídeos cassetes. O quê? Você tem tudo isso? Você tá me espionando. Não, na verdade, eu fico espionando os homens que tu tá espacado. De vez em quando, eu dou uma passada de ouro em tu. Entendi. Dá essa coxinha. Calma aí, eu tenho dinheiro. Calma aí, eu tenho dinheiro. Pelo amor de Deus, eu não quero perder meu marido. Então eu vou pagar que tá o dinheiro. Não, 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 chega. Tu ia pagar? Tu ia pegar? Tu quer o dinheiro? Quero o dinheiro. Me dá o dinheiro. Pega aí, Graça. Pega aqui na pepeca. Pega o dinheiro. Aí eu vou pagar. Aí eu vou pagar. Pega lá mesmo. 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 Não vou pegar. Não vou meter a mão nessa pepeca. Isso daí deve estar cheio de coisa, deve estar cheio de arame farfar. Tá enferrujado. Pega a teta. Pega lá, taripica. Enfernada. Pô. Olha só. Vai pra dentro de casa que tô assim um monte de comida pra tu comer. Vai indo lá que eu vou ter um papo aqui com a Félio. Fala, querida. Migas, parou. Cabeça de atenção. Se eu fosse tua, procurar um dermatologista. É, querida. Pra tu ver uma mancha escura que tu tá bem no rabo. Pode ser coisa grave. Pelo amor de Deus. Aonde é que tá? Não é nesse rabo não. É no outro. Abre tua hora, hein, migas. Ai, meu Deus do céu. Será que isso é grave? Ô, Suelen. Eu vou lá ver. Ai, eu quero lasanha. Não é lasanha? Não é um bocadinho de lasanha, né? Nada disso. Você vai poder tá substituindo a lasanha pelo shake ou por salada. E eu vou poder tá substituindo a minha paciência por uma porrada. Cara, mãe. Vem com violência. Tu voltou a falar no Gerújo, né, Michael? Não, não. É que eu gosto muito da Bela Gil. Manda mesmo pra ela. Olha que eu tô cagando pra Bela Gil. Eu tô cagando pro Graucio Gil. Eu tô cagando pra toda... Eu quero! Eu quero comer! Eu tô... Eu tô... Mãe. Ai, gente. Pelo amor de Deus. Eu acho que deu tchutchu. Ai, meu Deus. Tem que chamar a Samu, porque eu posso ser sério. Ô, Mahaya, isso é grave. Grave, meu Deus. É depender da Samura. Mãe. Entendeu? Aqui, dá o shake. Mãe. Vai tomar isso por mal ou por mal? Vai. Deixa ela aí. Enfia na goela dela, Mahaya. Enfia. Guti, 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 guti. Vai. Bota o copo pro alto, vamos beber. Nós vamos curtir a vida, vamos beber. Ai, esse shake é ótimo, hein? Nossa, esse shake me deu um negócio. Olha, eu tô outra, sabia? Nossa, tô fazendo uns... Olha, o shake é ótimo. Nossa, tiro a roupa toda. Nossa, o shake é ótimo, tá? Nossa, olha, maravilhoso. Eu fiz a roupa, eu lavei o banheiro e já fico... Olha, tá ótimo essa roupa. Olha. Tá tudo bem, querida. Tá tudo ótimo. Shake é ótimo, sabia? Eu tô vendo. Esse shake é ótimo. Ó, ó. Shake é ótimo. Shake é ótimo. Shake é ótimo, hein? Tá repetitiva, né, mãe? Nossa, eu tô mesmo, sabe? O shake é ótimo. Ele é ótimo. Meu Deus do céu, atiro! Passa, mãe! Me segura! Meu Deus do céu! Caramba! Olha aqui. O que foi isso, mãe? Peguei a bala na mão. Tem outra aqui, ó. No dance. Mãe, quantos efeitos especiais. Eu tô assim, eu tô ótimo. Esse shake é ótimo. Mãe, você não tá tomando shake demais, hein? Não, 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 não. Parece que eu deixei bem claro que tinha que tomar duas vezes ao dia. Duas, tá? A senhora tá tomando direto. Esse shake tá dentro... Me dá essa garrafa aqui. Não, não, não vai pegar. Não, para! O shake é meu! Ninguém mexe! Ninguém mexe! Ninguém mexe! A minha garrafa é minha vida! Me dá aqui essa garrafa, mas puta que... O shake é meu! Tem que ter um pouco de limite, dona Graça! O shake é meu! O shake é meu! O shake é meu! Ele é meu! Misericórdia! Gracinha! Descompensava! Eu, hein? Fazendo essa força que você tá fazendo, você não vai tirar poeira do chão, não. Você vai tirar... É petróleo! Ah, que velho bobo, hein? Ah, piada de ontem de ontem! Ah, por favor, né, macia?